Olá, pessoa querida! Aqui é a Agatha Harper. Sente-se ou deite-se confortavelmente, porque agora nós vamos começar. Afirmações positivas e mantras mágicos. Reprogramação mental para ter o melhor ano da sua vida. Esse é o melhor ano da minha 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 vida. Estou tendo o melhor ano da minha vida. Esse vai ser o melhor ano da minha vida. Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Inspiro, respiro e me inspiro Eu me inspiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse é o melhor ano da minha vida 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 Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Inspiro, expiro e me inspiro Eu inspiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse é o melhor ano da minha vida 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 Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada E boa mudança em minha vida Inspiro, expiro e me inspiro Eu inspiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada E boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse é o melhor ano da minha vida esse é o melhor ano da minha vida esse é o melhor ano da minha vida estou tendo o melhor ano da minha vida esse vai ser o melhor ano da minha vida esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Inspiro, expiro e me inspiro Eu expiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Que esse seja o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada E boa mudança na minha vida Inspiro, expiro e me inspiro Eu me inspiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada E boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse é o melhor ano da minha vida 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 Estou tendo o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Inspiro, expiro e me inspiro Eu inspiro e consigo Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Que esse seja o início de uma grande jornada e boa mudança em minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano da minha vida Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Existe um universo de infinitas possibilidades Eu faço as minhas próprias escolhas Eu digo sim para a minha vida Que esse seja o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Esse vai ser o melhor ano de todos os tempos Tchau, tchau.